Por fora, as árvores bem robustas parecem estar bem, mas sua casca pode esconder alguma doença que comprometa sua estrutura. E como elas são seres vivos, precisam passar por uma análise antes de serem cortadas pela raiz. Foi feita uma vistoria técnica em todos os exemplares arbórios da praça e foi constatado que alguns teriam que ser substituídos e foi indicado o poda para o restante. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente, durante todo o ano de 2022, mais de 7 mil árvores passaram pelo processo de vistoria, retirada ou substituição porque já estavam comprometidas. Já outras 2 mil acabaram caindo em espaços públicos, como ruas, avenidas e praças. Isso por conta de fatores naturais, como as fortes chuvas que estamos passando neste momento. Há algumas semanas, duas árvores caíram em cima das barracas da Feira do Sol, no Setor Oeste, após uma forte tempestade em Goiânia. Depois do incidente com as árvores, a AMA fez uma vistoria em todas as outras do espaço, para garantir que nenhuma outra queda aconteça. Foram três exemplares, foi pedida a substituição porque algumas estavam com algumas patologias, igual um coleôptoro que ataca a raiz, estava com problema de fungos, então foi indicada a substituição. Vanessa explica que as podas preventivas sempre são realizadas e que sempre que necessário, a população pode acionar o órgão para pedir uma vistoria e análise da retirada de alguma espécie. É paga uma taxa, o técnico vai ao local, elabora o parecer, analisa a árvore todinha, se é necessário substituição ou só uma poda, é encaminhada ao comorco para a execução dos serviços. Obrigado.